Obrigado, hein? Aí sim. Agora sim. Família, agora o pai tá enjoado, hein? Se liga. Ó o que a Braba trouxe pra mim aqui agora, ó. Não, é presentinho, é? Ó, se liga, olha a diferença. Eu tô passando pra falar, quem comentar mais lá no canal do Love Funk, no clube do Paulinho e do Lipe, vai tá passando um dia comigo, com o Boroni, lá na casa dele. Então, já vai lá comentar. Corre!